Você quer aprender um truque de cartas infalível que você e seus filhos vão adorar? Então assista a este vídeo e descubra como impressionar seus amigos e familiares com uma mágica simples e divertida. Neste vídeo, eu vou te ensinar passo a passo como fazer esse truque incrível usando apenas um baralho de cartas comum. Você vai ver como é fácil e rápido de aprender esse truque que vai deixar todos de boca aberta. Não perca tempo e assista ao vídeo agora mesmo até o final para não perder nenhum detalhe. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário dizendo o que achou do truque. Agora vamos assistir ao vídeo. Este é um truque de cartas incrível que aprendi, muito interessante, este truque de cartas é muito legal mesmo. Basicamente, você começa com um baralho completo de cartas e embaralha todo o baralho. Eu não vou embaralhar completamente porque não quero perder tempo, mas então você conta 9 cartas em 3 pilhas de 3 cartas cada. Então Você pede para a pessoa escolher uma das pilhas. Você vira a pilha escolhida e mostra que é o 2 de ouros. Então Você junta os 3 montes de cartas e coloca o monte com a carta selecionada no topo, preste bem atenção como eu faço, e que sempre dá certo. Depois Você fala a carta, que foi o 2 de ouros. Falando o 2 De ouro 2 E depois falando Ouro Em seguida Você diz Mágica De uma maneira especial Falando o 2 de ouros E deixando o restante das cartas caírem sobre a pilha e você continua falando De Ouros Mágica Deixando as outras cartas caírem sobre a pilha novamente Quando você chega na última letra da palavra Mágica Mágica Você vira a carta de cima da pilha e ela é o 2 de ouros Funciona todas as vezes que eu tentei É um truque incrível Você não pode repetir o truque com as mesmas cartas Mas pode pegar outro conjunto de 9 cartas do baralho restante e fazer novamente essa brincadeira E se você gostou desse vídeo Por favor deixe um like Um comentário e se inscreva no nosso canal Ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo Até lá Pronto falei